Então, mãe é mãe. Mãe pensa em tudo, nessas coisas. E pronto, ficámos todos na mãe. Foi mais... Eu não estou nada... Eu não trocava. Se pudessem que isto não tivesse acontecido, não escolhia. Então, é uma história. Sim, pá, outra história. E, ao mesmo tempo, foi isso. Descobriram, não é? Olha, eu nunca vi nenhum gajo assim. Quer dizer, já vi mortos, mas não havia assim nenhum... Eu também só tinha visto, assim, nos velórios e... Pois.